A Petrobras anunciou a doação de 3 milhões de litros de combustível para abastecer ambulâncias e hospitais de campanha. Depois de testes rápidos e equipamentos de proteção individual, a Petrobras está doando agora 3 milhões de litros de combustível para abastecer ambulâncias, hospitais de campanha e ajudar no transporte de profissionais de saúde. O combustível deve atender a demanda dos estados e municípios por três meses. A BR Distribuidora será responsável pela entrega em todo o país. Ao todo, a Petrobras vai destinar 30 milhões de reais para colaborar com o combate à pandemia do novo coronavírus.